Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabiola Herman, eu sou personal trainer e nutricionista e hoje eu vou falar pra você se realmente você precisa comer salada pra você conseguir emagrecer. Se você ainda não tá inscrito no meu canal, se inscreva aqui, dá um joinha pra mim e compartilha esse vídeo também com outras pessoas que têm esse objetivo de perder peso. Se você tiver Instagram, me siga lá também, é arroba projeto fit emagreça. Eu coloco conteúdo todos os dias sobre alimentação saudável e exercício físico. É muito recomendado pra quem quer emagrecer que coma salada. Então, tanto folhas quanto legumes, como alface, rúcula, agrião, repolho, tomate, cenoura, abobrinha, brócolis. Esses alimentos são realmente muito recomendados pelos nutricionistas para as pessoas que querem perder peso, emagrecer, reduzir medidas, reduzir percentual de gordura. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm poucas calorias. Então, se uma pessoa tem um gasto metabólico de em torno de 2 mil quilo calorias por dia, pra emagrecer, precisa reduzir essa ingestão alimentar. Tem que ser abaixo de 2 mil quilo calorias. Então, digamos que tem que ingerir 1.500 calorias pra você emagrecer. Pra ingerir 1.500 calorias no dia inteiro, se você for comer só porcaria, então, assim, sanduíche, pastel, pizza, você facilmente vai estourar essas 1.500 calorias. Por isso, é mais recomendado você ingerir saladas, frutas. Esses alimentos têm baixíssima caloria. Então, você vai poder comer mais quantidade e, além disso, vai ter fibras na tua alimentação. E isso vai fazer com que você não passe fome. Se você quiser, você pode fazer uma dieta sem ter salada nenhuma. E é possível emagrecer. Só que pense nas calorias que vão ser divididas no dia inteiro. Então, você vai ter que colocar porções muito pequenas na tua alimentação pra você ficar dentro dessa quantidade calórica de 1.500 calorias. e, possivelmente, você vai passar fome. Agora, se você tem a cabeça mais aberta, o paladar mais evoluído e você consegue se alimentar com salada, as quais eu falei, você vai facilitar o teu emagrecimento. Você não vai sofrer tanto. Você vai conseguir facilmente ingerir 1.500 calorias por dia sem passar fome. Eu vou colocar aqui em cima, dos dois lados, algumas opções de pratos saudáveis. Se vocês prestarem bem atenção, são preenchidos, né? São pratos cheios, mas cheios de salada. Tem um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, mas muita salada, muita folha e legume e sempre variando. É isso que você deve fazer pra você conseguir emagrecer com saúde, sem passar fome. Pra te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, receitas de saladas pra você fazer. E procure se organizar pra que todo dia você coma salada. Pode colocar salada com proteína ou salada proteína e um pouquinho de carboidrato. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer sem passar fome, comendo bem, enriquecendo a tua dieta com mais fibras. que as fibras que tem nas saladas, nos legumes, elas vão te deixar mais saciado, mais saciada por mais tempo. Então, você tem tranquilamente como você emagrecer sem passar fome, mas desde que coma salada. Então, eu sugiro que você insira na sua alimentação salada, se você não come. Não precisa ser muitas, né? O ideal é que você coma uma variedade, né? Porque você vai estar aumentando a quantidade de vitaminas e minerais que você vai estar ingerindo, se você variar os alimentos. Mas, se você não conseguir, procure escolher os alimentos que você goste mais. Normalmente, as pessoas gostam mais de cenoura, tomate. Então, quem tem dificuldade, começa por esses alimentos e depois vai inserindo os outros tipos de legumes e saladas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que estejam querendo começar uma alimentação mais saudável e que vão se interessar por esse assunto. E até o próximo vídeo.